Oi gente, bem-vindos a mais um Mr. Vlog nesse canal, pra quem não me conhece, me chamo Beatriz Mello E sejam bem-vindos, né, por aqui, espero que vocês gostem, tá, fique à vontade Enfim, hoje eu trouxe o Mr. Vlog pra vocês, na verdade eu fiz esse primeiro dia aí Aí depois de uns outros dias que eu resolvi o reacender o vídeo, porque deu tipo um minuto quando eu fui editar E aí eu tive que gravar mais e eu até preferi o outro dia, mas enfim, esse primeiro dia aí eu tava fazendo uma atividade química Que a professora deu essa atividade impressa aí, que no caso era como se fosse tipo uma xerox de outro dia, sabe Enfim, aí eu tava fazendo, eu decidi dividir a página ao meio, porque como eram muitas questões, não queria ocupar muita página E eu também decidi não copiar as perguntas pra também não ocupar muito espaço Aí eu diminui um pouquinho a folha e colei ela lá dentro, porque a professora falou que se não tivesse pergunta Era pra colocar tipo, sabe, tipo na mesma folha ou grampeado Como não tem um grampeador, eu colei, enfim Aí tá a minha lista das coisas que eu tinha que fazer E aí eu já marquei a atividade química que foi o que eu tava fazendo nesse início, né, como eu tava mostrando pra vocês Bom, gente, o que vocês estão vendo agora foi eu fazer esse mini resuminho aí das características da teoria criacionista Versus as características da teoria evolutista Evolucionista Ai, gente, eu já esqueci já Mas enfim, eu fui tentar ler aí de lado e não entendi nada, mas é evolucionista o nome no caso Aí depois, continuando em história, eu fui fazer essa resenha sobre o feudalismo Que a professora pediu uma resenha Enfim, aí eu comecei a fazer, eu já queria adiantar logo Porque esse é um defeito que eu tenho que melhorar mais esse ano Que é a procrastinação, mas especificamente deixar tudo pra cima da hora, entendeu Então a minha meta é desacumular as coisas que eu já tenho atrasada Pra a partir de agora fazer tudo anteriormente, sabe Porque parece que antes, gente, eu não tenho o ônibus pra fazer, entendeu O ônibus é só fazer faltando dois minutos, entendeu Juro, muito preocupante Mas é uma coisa que eu tô tentando melhorar esse ano Porque, tipo, é bom você ver que tá chegando Mas, tipo, ai, não precisa me preocupar, porque eu já tenho feito Se você é que nem eu, vamos juntos tentar melhorar nesse quesito, viu Porque não é fácil Oi, gente, tudo bom? Hoje já é alguns diazinhos depois Hoje é sábado, tá de noite Cheguei agora que eu fui na casa da minha avó Então, tipo, no caso, eu comecei ontem No final de semana vai ser pra acumular A meta segunda não tem mais nada atrás, né Eu começo a fazer as coisas com antecedência, se Deus quiser Então, o que que eu tenho aqui no meu caderninho? A partir... Se a luz ficar oscilando é porque essa minha coisa é meio assim, gente Peraí, caderninho, eu comecei o primeiro ano aqui, ó Esse aqui que caderninho tá em branco, no caso, eu não tinha feito nada Eu vou virar a câmera pra mostrar pra vocês tudinho Bom, gente, começou aqui o primeiro ano Não é um caderninho, tipo, não era pra... Ele não é tão bonito assim, entendeu? Mas, tipo assim, todo dia eu faço essas coisas e tal Aqui eu fiz um controlezinho de matérias Aí eu vou colocando Esse primeiro A é de aula assistida Esse aqui é de anotação Exercício e revisão Bom, aí é a partir daqui que eu... Calma, quando eu passei? Aqui tem o Desacumulando Matérias, né Que já era pra ser tudo que eu tinha pra desacumular Então ainda tem aqui as duas atividades de Biologia É... Três redações Uma delícia, gente Eu fico empurrando a redação Porque não é o meu ponto forte Mas esse ano é o que eu quero mudar E aqui começa o que eu já tenho atrasado Tem essa pesquisa aqui Que não coube, aí eu budei esse papelzinho É... As redações, né Que eu te coloquei no dia Passou e tal Aqui tem os dedos de Biologia Que a professora pede pra gente fazer Uma atividade matemática E aqui foi a última coisa que eu fiz A lição sim, inclusive, eu já fiz Glórias ao Senhor Então... É... Basicamente é isso, gente É... Óbvio que tem umas coisas que eu tenho que dar preferência Tipo essa postila aqui Vai ter a prova... Vai ter um teste sobre ela Então eu vou ter que dar preferência A meta é deixar todos esses quadradinhos pintados Gente, sério Do início do vídeo eu comecei essa pesquisa E ela ocupou... Foi a que mais ocupou parte do vídeo Porque, gente, que negócio longo, juro Parecia que não acabava Mas... Enfim É... Como eu vou ficar bastante tempo nessa pesquisa Eu vou voltar ao que eu tava falando Sobre o negócio de deixar pra última hora Gente, juro Eu tenho muito isso Eu sempre tento, né? Tipo... Quando eu observo Que eu repito, sabe? Esse negócio de ficar empurrando com a barriga E deixar pras últimas horas E eu tento, tipo... Quando eu observo isso Eu tento, né? Não fazer e tal Só que, gente, misericórdia Parece que tem... Na minha cabeça Parece que, tipo assim... Eu mesma tô querendo me auto-sabotar, sabe? Mas é uma coisa que eu quero desenvolver E aí eu vou documentando pra vocês Nos próximos vídeos É... Que eu quero fazer vários vídeos assim Como se fossem bate-papo, sabe? Aí vocês comentam É... A opinião de vocês Como tá sendo a experiência Se vocês tiverem alguma dica pra me dar também Ia ser muito bom Principalmente em relação a isso que eu tô falando Então se você... Sei lá Se às vezes você era assim Agora conseguiu dar um jeito de melhorar Comenta aqui Tentando me ajudar, né, gente? Porque a gente tá aqui pra trocar conhecimento Mas... Basicamente é isso Então... Eu queria... A minha principal meta, no caso Era finalizar tudo nesse final de semana, né? Pra poder tentar começar do zero E a partir desse zero Não cair de novo no erro, né? No meio de auto-sabotar de novo É... E... E... Continuar, né? Nesse hábito de... Ficar empurrando as coisas pra última hora, gente Porque, juro, minha cabeça Fica querendo explodir Mas ao mesmo tempo parece que eu só faço as coisas quando é assim Enfim, mas... É... Uma nova fase na minha vida, entendeu? E aí, a partir de agora Eu não serei mais essa pessoa Convém Deus Bom, gente Fiz uma pausinha ainda Tava nessa pesquisa Mas chegou E me pediu um sushi pra gente E, gente, juro Eu não sei Que nunca tá certo Sempre chega tudo... Tudo junto Fica, tipo, muito feio pra briga, vocês estão vendo Mas, enfim Por isso que eu botei rapidinho Porque não ficou muito astérico Mas, enfim Aí eu botei... Coca, né, gente? Porque, pelo amor de Deus Aqui we love Coca E aí eu peguei... É... E levei lá pra minha mesa Que a minha mãe tava fazendo também um... Assistindo um curso Então, a gente comeu aí Separados dessa vez Mas, enfim Então, ainda durante a pesquisa Eu fui... É... Junto ao mesmo tempo Juro, gente Eu amo E o negócio que eu amo É comida japonesa Tipo, top 3 de comidas faves da vida Comenta aqui embaixo se você também gosta Se você não gosta Se você é um ET e não gosta Porque, sinceramente, viu, gente Brincadeiras à parte É... Sim, gente Eu sei Eu queria falar pra vocês Que eu sei que é muito importante Depois de ter falado o negócio De deixar pra última hora Eu sei que é muito importante, né Você não se cobrar e tal Não ficar com essa pressa na cabeça Mas... É exatamente isso que eu quero melhorar no caso, né Da pressão Que eu mesma faço em mim mesma Tipo, por serem em cima da hora Mas a gente vai melhorar isso juntos E eu vou conversar um pouquinho mais Nos próximos vídeos É... Eu quero fazer mais rotina De um estudante Pra mostrar um pouco do dia a dia Mas também quero mais stream vlogs Porque esse tem um tipo de vídeo Que eu amo assistir, gente Sinceramente É stream vlog É... Tipo, sei lá Me traz muito conforto, sabe Tipo, a pessoa sendo uma proativa E aí eu quero também ser produtiva Enfim, é muito legal Mas... Ainda tava nessa pesquisa Como vocês podem perceber, gente Juro que pesquisa longa Aí... Se não me engano Essa parte aí já tava no final Graças a Deus Então... Enfim Aí teve uma hora Que eu fiquei até tipo Tensa pra acabar logo Porque eu não tava aguentando mais Aí eu nem botei vídeo Vocês podem ver que no YouTube Aí do notebook Tava tipo... Nenhum vídeo É... Porque eu tava querendo acabar logo E aí... E aí eu fiquei nessa... Nessa aí, gente Mas... Enfim Nesse story vlog Eu tentei mudar bastante Os ângulos Pra... Enfim Ficar uma coisa mais, né Diversificada e tal É, espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo Se você gostou mais De algum ângulo De outro E é isso, gente Eu botei aí no... Eu tinha botado o time-lapse Pra gravar E aí fica muito rápido Não sei o que acontece Eu acho que tipo Quanto mais tempo demora Mais ele... O time-lapse Bota tipo Bem rápido Pra poder ficar curto o vídeo Não sei o que acontece Eu sei que parece que tipo Quando eu fico gravando muito tempo Com o time-lapse Ele fica tipo Muito acelerado No nível extremo Então não sei se eu vou Mas assim, gente Tipo assim Eu esqueço que tá filmando Então se eu botar Sem ser time-lapse Vai ficar tipo Um vídeo de 10 horas Não vou conseguir nem abrir No editor, entendeu? E minha memória vai com Deus Então É o que a gente vai estar tendo No momento O time-lapse mesmo Mas... Enfim Aí eu fui escrevendo Fui comendo E foi isso, gente Foi o que... Isso aí foi real O que mais tomou meu tempo Acho que tipo Nem tem outro... Eu ia fazendo Muito mais outras coisas Nesse stream-vlog Mas pelo menos Depois a gente vai ter Um pouquinho de papo Sobre esse negócio De procrastinação Sobre deixar tudo Pra última hora E comentem também De opinião de vocês Se vocês são assim Também acabam fazendo isso Vamos debater Sobre esses assuntos, tá? Eu gosto muito De ler o comentário de vocês Se vocês gostam Da edição, do canal Enfim Então é isso aí Quando eu tô fazendo Pesquisa pra escola, gente Tipo Pra mostrar pra professor Geralmente eu não sou muito fã De fazer coisa muito exagerada, não Então Vocês vão vendo aí Que eu fiz uma coisa bem O subtítulo O sub do subtítulo Eu fiz aí com esse Embaixo, né? E quando é o subtítulo Eu grifei Tipo normal, entendeu? Eu não sou muito fã De fazer coisas muito chamativas Assim, sabe? Sei lá Tem os títulos Que eu faço chamativo Mas quando é uma coisa Mais extensa Tipo essa daí Que realmente Foi tipo Acho que duas páginas Tipo frente e verso, sabe? Então Enfim Aí eu não faço muita coisa extensa, não Ou muita coisa colorida Assim, sabe? Bem pá, não Eu faço isso mais Em outros cadernos Eu não sou muito fãs Mas eu não sei lá Oi de novo gente, eu finalmente terminei a pesquisa que eu tava fazendo, que negócio longo, juro, e aí eu decidi que pra poder eu ter uma visão melhor das coisas que eu vou desacumular, eu vou usar esse bloquinho, enfim, eu vou usar esse bloquinho aqui, que ele tá dividido entre manhã, tarde e noite, eu não uso ele muitas vezes, porque na maioria das vezes eu não tenho a manhã livre, porque eu tô na escola, então eu não uso ele muitas vezes, sabe, mas eu vou usar ele pra colocar as coisas pra desacumular, eu vou colocar a data de amanhã, porque eu só vou fazer algumas coisas hoje, e aí amanhã que vai ser tipo mais ou menos também manhã, tarde e noite, no caso só se eu conseguir acordar mais cedo, né gente, porque eu vou pra igreja, eu saio daqui 10 horas, então tipo, só se eu conseguir acordar mais cedo que eu fazer alguma coisa pela manhã, mas eu ainda vou ver, enfim. Então eu vou colocar aqui as coisinhas, eu coloquei o dia de amanhã, mas eu já vou começar a usar hoje, e aí eu vou usar aqui o bloquinho que eu anoto as coisas pra fazer, porque eu tô sentindo que não tá me motivando tanto, tipo assim, ver outras coisas, tá tudo junto, sabe? Então eu vou colocar só o que tem pra fazer em ordem de prioridade, e é isso gente, fé em Jesus que vai dar tudo certo. Oi gente, então aí, né, como vocês viram, eu fui planejar, né, botar tipo num papel separado, tudo pra desatualizar, sabe? Que aí quando eu terminar, tipo, vai ser um novo ciclo, que se Deus quiser, na maioria das vezes eu não vou procrastinar, tipo, tanto, né, como eu estava. E gente, eu sei que é na maioria das vezes que pode ter dias, né, que eu preciso, tipo assim, né, por algum motivo, ou mesmo eu procrastino, gente, é do ser humano, mas a meta, né, é na maioria das vezes não deixar isso acontecer. Não tem muita coisa pra fazer, né, gente, mas como eu falei, a minha meta é tentar fazer nessa ordem, que acabou se perdendo prioridade, né, mas enfim, é sobre isso, porque no caso tudo é prioridade. Enfim, a minha meta é fazer nessa ordem, só que no caso se eu começar a querer procrastinar e começar a fazer intercalado, eu vou me obrigar a fazer na ordem, gente, mas é isso. Então, eu vou começar aí, né, tentando fazer de cá pra baixo. Oi, gente! Notícia de milhas agora, porque finalmente poderemos marcar. Terminado aqui a primeira atividade. Demorei um tempão, gente, linguagem não é muito meu ponto forte. Mas, enfim, agora eu vou pro resumo aqui, essa parte aí, a segunda. Nessa parte aí do vídeo, gente, eu já tô fazendo negócio, uma redação sobre a dengue. No caso, o primeiro tópico que foi o que eu marquei, né, que vocês viram aí, foi uma atividade também de redação, mas... e depois fiz um resumo, que foi, na verdade, uma fichinha. Só que eu não gravei nenhuma dessas duas coisas, aí eu gravei, no caso, eu fazendo a redação. Eu fiz duas redações nesse dia e gravei essas duas redações. Foi fazendo dengue e depois era alguma coisa sobre desmatamento e os povos indígenas, alguma coisa assim. E eu acho que eu vou pesquisar mais temas e vou seguir naquele meu caderno, que eu acho que eu já mostrei em algum Instagram vlog pra vocês, de redação pra poder eu treinar, gente, porque realmente eu relembrei todas as dificuldades que eu tenho pra redação. Mas é um outro hábito que eu quero colocar na minha rotina. A dificuldade acaba fazendo eu procrastinar muito quando eu não tenho alguma coisa de redação pra fazer. E eu não quero procrastinar, eu quero fazer logo pra poder, sabe, tipo assim, saber fazer, entendeu? Então, aí eu mostrei pra vocês fazendo essas duas redaçõezinhas. Oi, gente! Então, sobre aqui a minha lixinha, acabou que a redação eu fiz essa daqui, não fiz essa daqui, então não ficou na ordem. Mas, tipo assim, é tudo pra entrar no mesmo dia, entendeu? Então, e eu vou fazer amanhã, porque não tô aguentando mais. Aí eu vou fazer agora as próximas da lista, que são coisas mais pequenas, então não vou exigir tanto do meu cérebro. Enfim, então eu vou tentar adiantar o máximo possível da lista. Os itens que eu adiantei foram os quatro desenhos de biologia e aí fui eu marcando na lista. Foi esse vídeo, gente. Durante o vídeo eu não consegui terminar todos, mas espero que vocês tenham gostado. deixe o like, se inscreve, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!